Fala pessoal, aqui é o professor Tiago e este é o canal Fisico-Química em 5 minutos. Neste vídeo nós vamos responder a seguinte questão, o que é o potencial químico? Para introduzir o potencial químico é importante relembrar algumas equações vistas na primeira e segunda leis da termodinâmica. Por exemplo, Du é igual a Tds menos PdV, Dg é igual a VdP menos SdT, Dh é igual a Tds mais VdP e Dg é igual a menos PdV menos SdT, sendo A a energia livre de Helmholtz. Todas essas equações descrevem mudanças reversíveis em sistemas fechados. O que precisamos investigar para introduzir o conceito de potencial químico é o que acontece com essas funções de estado quando ocorre uma variação de massa. E o ponto importante aqui é lembrar que essas funções de estado são propriedades extensivas, ou seja, elas variam quando varia a matéria. Portanto, para sistemas abertos ou para fases diferentes em um sistema fechado, em que pode ocorrer fluxo de matéria de uma fase para outra, é preciso adicionar a essas equações um termo referente à variação de matéria. Para examinar como a gente pode fazer isso, vamos ver um caso bem interessante, que é um gás e o seu vapor, sendo que o sistema está infinitesimalmente fora do equilíbrio. Vamos imaginar que para atingir o equilíbrio, uma quantidade de matéria ADN sai do líquido e vai para o vapor. Quando essa quantidade de matéria sai do líquido, as funções de estado, energia interna, energia livre, entalpia e energia livre de Helmholtz, do líquido vão diminuir, enquanto que do vapor vão aumentar. A magnitude dessa mudança vai ser diretamente proporcional a ADN multiplicado por uma determinada constante, e é justamente essa constante que é o potencial químico mi. Portanto, quando há variação de matéria, as equações podem ser reescritas como mostrado aqui. Em cada equação se adicionou o termo mi-DN. É mais comum encontrar nos livros o termo mi-DN num somatório, que considera quando tem mais de uma substância, uma mistura, por exemplo. Dessas equações, a gente pode fazer uma definição matemática de mi. Por exemplo, se a gente pegar a equação da energia interna, DU, a gente vê que se DS e DV forem zero, ou seja, entropia e volume constante, mi vai ser igual a DU-DN. Semelhantemente, para a energia livre de Gibbs, se pressão e temperatura for constante, mi vai ser igual a DGDN. Para a entalpia, se entropia e pressão forem constantes, mi vai ser igual a DHDN. Ou seja, nós podemos chegar nessas relações mostradas aqui. Todas elas são igualmente válidas, e observa-se que todas elas são uma derivada de uma função de estado em relação à quantidade de matéria, N, em condições diferentes. A mais importante é a primeira condição, que é a derivada de G em relação a N, a pressão, temperatura e demais componentes constantes. Então, geralmente, os livros começam introduzindo com esta relação. Vamos considerar e analisar essa relação mais de perto para uma substância pura. No caso de uma substância pura, o G do sistema é o G da própria substância, que varia de maneira linear, por ser uma propriedade extensiva. Logo, o DGDN vai ser nada mais nada menos do que a energia de Gibbs molar. Simplesmente isso. Ou seja, para uma substância pura, o potencial químico é a energia livre de Gibbs molar da substância. Entretanto, se nós tivermos uma mistura, a definição de potencial químico continua sendo a mesma, DGDN, AP e T constante. Entretanto, o G total do sistema, agora, não é igual ao G da substância, mas é o G total. Então, aqui nós temos um exemplo que mostra um G variando de maneira bem variável com a quantidade da substância I. O potencial químico vai ser a derivada desse G total em uma certa composição. Ou seja, vai ser a energia de livre de Gibbs parcial molar. Então, a gente pode dizer que o potencial químico é a energia de Gibbs molar para a substância pura e parcial molar para a mistura. É importante fazer essa diferenciação porque, enquanto que uma grandeza molar é sempre positiva, uma grandeza parcial molar pode ser negativa. como mostrada pela reta verde. Naquele ponto, a reta tangente tem uma inclinação negativa. Ou seja, naquele ponto, o potencial químico da substância I é negativo. Para as substâncias puras, o potencial químico é sempre positivo. E um ponto bem importante. Por que esse nome potencial químico para essa propriedade? A gente pode observar isso em casos em que pode acontecer um fluxo de massa, um escape de massa de uma região ou de uma fase para outra. Por exemplo, nesse esquema aqui, temos um recipiente dividido ao meio, tem o mesmo gás nos dois lados, sendo que no lado esquerdo tem uma pressão P1 e no lado esquerdo uma pressão P2, sendo P1 maior que P2. A gente sabe que se houver uma válvula separando esses dois compartimentos, vai ocorrer um fluxo de massa da região P1 para a região P2. Então, como é que a gente pode descrever isso em termos de potencial químico? Para o gás na região P1, o potencial químico é como mostrado aqui. Mi1, o potencial químico do gás nessa pressão, é mi grau mais RT é a linha de P1 sobre P0. E no caso do gás na região P2, temos uma equação bem semelhante. Como P1 é maior que P2, temos que o potencial químico 1 na região 1 é maior que o potencial químico na região 2. Portanto, a gente pode observar que é um fluxo de matéria da região de maior para a região de menor potencial químico, o que é frequentemente descrito da seguinte forma. Quanto maior for mi, maior a tendência de escape do gás. Mas não só para gás, podemos analisar algo semelhante também para a pressão osmótica, como mostrado nesse esqueminha. No lado esquerdo tem uma solução mais diluída, no lado direito mais concentrada. A gente sabe que o solvente vai passar da mais diluída para a mais concentrada. Ou até podemos interpretar aqui o lado esquerdo como solvente puro. Novamente, temos aqui a equação do potencial químico do solvente nos dois casos. E no caso em que tem menos soluto, o potencial químico do solvente vai ser maior, porque a fração molar dele vai ser maior. Novamente, a gente tem o fluxo de matéria da região de maior potencial químico para a região de menor potencial químico. Uma analogia bem interessante é a seguinte. O potencial químico está para o fluxo de matéria, assim como a temperatura para o fluxo de calor. Ou seja, se tem dois corpos num sistema com temperaturas diferentes, haverá um fluxo de calor do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. De maneira semelhante, se há uma mesma substância em duas fases no sistema, vai haver um fluxo de matéria dessa substância da região ou da fase de maior potencial químico para a fase de menor potencial químico. Simplificando, podemos dizer o seguinte. A T e P é constante, DG é simplesmente MiDN. Para uma substância pura, sabemos que Mi é sempre positivo. Portanto, para que a mudança seja espontânea, DN tem que ser negativo, para que ΔG seja negativo também. Quanto maior for Mi, maior será a diminuição de G. Portanto, Mi é uma medida da tendência de escape, de escoamento da substância nessa fase. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para ficar ligado.